Ó, tem criança em casa? Então presta atenção, hein? Encerra nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a poliomielite em todo o país. Se perder o prazo, não vai receber a gotinha depois. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina nesta sexta-feira, dia 30. A ação chegou a ser prorrogada pelo Ministério da Saúde por conta da baixa adesão. Mas ainda assim, a meta de imunizar 7.500 crianças de 1 a 4 anos não foi alcançada. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Tivemos aí um adiamento em 15 dias, praticamente, da campanha do encerramento anterior, o que nos deu uma folga de 40% das crianças vacinadas para agora 64,5% das crianças, né? Então assim, realmente melhoraram os números, mas ainda está abaixo do preconizado pelo Ministério, que são de 95%. Então nós temos em torno de 2.700 crianças que ainda não compareceram para receber a gotinha nesta campanha de poli de 2022. Desde agosto, as equipes vêm se esforçando para incrementar essas estatísticas e levando as vacinas para dentro das creches. Mas ainda assim, mais de 2 mil crianças ainda precisam receber a gotinha na campanha. Nós tivemos em todas as unidades, né, da educação pública, dessa faixa etária, e semana passada. E essa semana nós continuaremos indo, né, na rede privada de ensino. Semana passada nós conseguimos vacinar 20 crianças da rede privada que não haviam sido imunizadas ainda com a gotinha de campanha. Essa semana a gente continua, né, nos dois períodos de manhã à tarde. A equipe aqui da central de imunização vai estar se deslocando para estar fazendo essas crianças. O programa Vacina Mais, que estendeu o horário de vacinação de todas as unidades de saúde de Três Lagos, também encerra nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. O atendimento, até sexta, segue sendo até às 7 horas da noite. Mas só não valem para duas unidades da cidade, a da Jupiá e também a do Novo Oeste. Quem não receber a gotinha na campanha, depois só é imunizada contra a polio nas vacinações de rotina da criança. Justamente por isso que o setor de imunização pretende aproveitar até o último minuto da sexta-feira, dia 30. E nós aqui da central estaremos fazendo a ação na sexta-feira. Aqui vai funcionar sexta? Sim, nós estaremos vacinando das 17 horas até as 20 horas para as crianças de 1 a 4 anos somente com a vacina da polio, para a gente encerrar aí a nossa campanha. Podem receber a dose da vacina oral poliomielite, a popular gotinha, crianças de 1 a 4 anos, desde que já tenham recebido as três doses da vacina previstas no esquema básico. Fora do período de campanha, a vacina é oferecida na rotina. Então, se a criança estiver com atraso, ela vai sim receber as vacinas que precisam. Agora, se ela estiver ok, ela não vai receber. Diferente do tempo de campanha, que mesmo a criança estando em dia, nós temos isso como uma dose de intensificação para a gente controlar os números, para a gente ter aquela eficácia da vacina naquele determinado período. Passou do período, ela só vai receber se estiver em atraso. A gente acredita que se tiver o vírus circulando e tiver uma criança suscetível, ou seja, uma criança não vacinada, ela está sim correndo risco de conter a doença. E a gente sabe que o vírus vem circulando no mundo, por conta da globalização ele vem sendo trazido para as cidades do interior. E isso é uma precaução, ela é realmente uma preocupação sanitária para que a doença não retorne nos nossos lares.